Música Doutor Saulo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? E você, sua mãe? Tudo bem. As festas estão passando, chega mês de janeiro, é IPVA, é IPTU, é IP não sei o que, é tudo que você pode imaginar, né? E em janeiro nós temos que pagar IPVA. Teve alguma mudança? Teve? Opa, mudanças significativas, inclusive. É? Porque nós, passando aqui 2020, 2021, a questão pandêmica, para quem teve aí acompanhando algumas notícias e às vezes também não teve esse contato prático, né? Com compra e venda de veículo, nós tivemos uma paralisação de venda de carro zero, né? Nós estamos com falta de matéria-prima, não só no setor automobilístico, mas em outros setores, né? Então, a falta de matéria-prima, ela é uma realidade no Brasil, o que está impactando na questão de venda de carro, o carro zero, né? Consequentemente, o carro zero não tendo, né? A concessionária demorando para entregar, as pessoas, os consumidores começaram a comprar carros seminovos. Ah, vai ter que aumentar o PVS. Exatamente. Então, o aumento na procura do carro seminovo foi muito grande, né? Então, a pessoa que às vezes tinha o hábito de tirar carro zero, de cinco anos, né? Para aproveitar aí um tempo, então ela começou a buscar um carro seminovo, carro de um ano de uso, dois anos de uso. Então, esse aumento da procura fez com que o valor do carro usado também subisse, né? Então, nós tivemos um acréscimo no valor do carro seminovo e do carro usado, que na média, né? O que a gente vem acompanhando pelas notícias, na média vai ser um acréscimo de 30% no IPVA 2022. Você está brincando. Exatamente. Então, assim, é um valor considerável. Nossa, o salário não subiu nada. Então, assim, para as pessoas entenderem, quem pagou em 2021, por exemplo, mil reais de IPVA, vai pagar na faixa de mil e três anos de reais, né? Aí, nós tivemos algumas mudanças que também visaram equalizar essa questão do aumento, tá? Nós tivemos um aumento de 30%, né? Digamos assim, na média, porém, nós vamos continuar com aqueles descontos que já existiam para os pagamentos, né? O pagamento em janeiro, o pagamento em fevereiro e o pagamento em março, tá? Então, nós vamos ter um pagamento em janeiro com 10% de desconto, nós vamos ter o pagamento de fevereiro com 6% de desconto e o pagamento de março, que aí é o menor desconto na faixa de 3%, tá? Então, a pessoa que tiver a possibilidade, né? De estar pagando o seu IPVA cota única em janeiro, ela vai ter um impacto financeiro menor, né? Porque ela vai conseguir equalizar aí os 30% já com 10% de desconto, o aumento vai ser 20% no preço final, tá? Então, ainda, assim como a gente já discutiu a questão de IPTU, né? Dos tributos em geral, aproveitem os descontos, né? Porque os descontos vão valer a pena sim, tá? Então, quem puder pagar a cota única do IPVA em janeiro, pague porque vai ter 10% de desconto, tá? Aquele que não pode, por conta do acréscimo de 30%, foi criado um parcelamento até 5 vezes, nós tínhamos um parcelamento menor, né? Então, agora, para 2022, tendo em vista esse impacto financeiro, criou-se a possibilidade de pagar o IPVA em 5 vezes, né? Diluiu mais esse aumento para que as pessoas possam, né? Diluir também no seu orçamento, né? Ninguém contava com um aumento de 30%, assim como nós tivemos também o aumento de 30% e até mais por cento com relação ao índice do IGPM, né? O IPCA também teve um acréscimo significativo que aí impactou nos aluguéis. Então, nós também tivemos o acompanhamento do IPVA na mesma faixa, na mesma média de 30%, tá? Então, aí, o que criou-se? Essa possibilidade de estender mais o pagamento para diluir melhor, né? O valor e o impacto dentro das finanças aí de cada pessoa. Então, pessoal, fica a dica aí, ó, nada de ficar gastando muito, não. É, a gente entende que o IPVA, principalmente, assim, né? O impacto financeiro, ele é maior para as pessoas físicas, óbvio, né? São as que têm um rendimento menor. As empresas acabam diluindo isso num custo e tal, acabam suprindo de uma forma um pouco amena, né? E não que seja mais fácil para a pessoa jurídica do que para o físico. É que o físico é limitado ao salário. É, ele ganha aquilo, não teve 30% de aumento. Então, a gente costuma dizer assim, quando uma pessoa física, por exemplo, nos procura por uma orientação financeira, né? A gente já adianta para ele, é claro, se ele tiver um emprego fixo, né? Guarde o seu décimo terceiro. O décimo terceiro é a salvação de janeiro. Então, a pessoa que, às vezes, pega o décimo terceiro e gasta com aquele monte de presente, festas ou comprometimento, fala, olha, esse era o seu combustível para a janeiro. Era só reserva para a janeiro. Porque, assim, como você disse, não é só o IPVA, né? A pessoa, ah, eu não tenho IPVA, então eu vou gastar meu décimo terceiro. Mas tem o IPTU, que provavelmente você vai ter que pagar, ou sendo proprietário do imóvel, ou locando o imóvel. O IPTU, muitas vezes, é repassado, né? Nós temos as despesas com escola de começo de ano, matrícula, material. Então, a gente sempre orienta a pessoa física a estar segurando o décimo terceiro. Seguro o décimo terceiro. Porque a bomba vai ser crescente. Exatamente. Então, assim, você já se prepara justamente para que o impacto financeiro seja menor. Então, aí você consegue, muitas vezes, fazer o pagamento de um IPVA à vista. Você consegue comprar o material, às vezes, com desconto. O próprio IPTU também, que a gente sabe, pelo menos aqui, a gente tem a possibilidade de pagar ele com cota única e com desconto, lá para fevereiro, março, né? Geralmente, a prefeitura dá esse fôlego justamente para a gente poder sair desses comprometimentos de início de ano. Então, também visando essa situação, a orientação que a gente procura dar para quem tem um emprego fixo, salário, né? Sobrevive daquilo. Guarde o décimo terceiro para o começo do ano. Nada de comer têndio. Vamos comer frango mesmo. É, aí a questão de festas, né? Comprometimento de festas. A gente sabe que existe a confraternização familiar. E o povo viaja, janeiro viaja, viveu. É, aí a pessoa tem que diluir isso ao longo do ano, né? Muitas vezes as pessoas já vêm pagando viagem justamente para quem não tenha que dispor disso de uma vez só, né? Então, aí também a gente também equaliza essa situação aí para a pessoa poder também ter o seu momento de lazer, momento de descontração, né? E não ter um comprometimento que pode gerar uma dor de cabeça durante o ano todo, né? Doutor, muito obrigado, né? Com a notícia que o doutor nos deu de 30% a mais no IPVA, gente. Então, ó, vamos aí controlar as contas. Com a notícia que o doutor nos deu de 30% a mais no IPVA.